Mas por que tem que ser assim? Nada vai dar certo pra mim Eu tento não ligar, mas sempre tem alguém se esforçando pra poder me ferrar Deu merda aqui mais uma vez, mas tudo bem Deu merda, já me acostumei, e tudo bem Deu merda, mas eu não vou parar